Fiel, tamo junto novamente. Antes de tudo, né? Parabéns pra nós, somos mais líderes do que nunca. E antes de falar de algumas coisas, Renata Fan, de novo você. Como você mediu que como apresentadora pra tentar manter a audiência, falar, comparar o João num ladrão de joias. Tem certeza disto? Tente se retratar. Tente melhorar como apresentadora. Mais uma vez, você desrespeitou alguém pra tentar ganhar Ibope. Tá ok? Talvez, a sua preocupação é que o João é melhor que todos os atacantes do seu time. Deve ser por isso. Tá ok? Então faça que a gente respeite a fiel torcida corintiana, respeite o Corinthians e respeite o jogador. Ele tem família. Tá ok? Você comparar alguém a um ladrão. Nossa! É o golpe mais baixo que um apresentador pode ter. Você tá ficando pior que o João Kleber da RedeTV. Um João Kleber de saias. Tá ok? Se você quer mico de circo, vá, contrate. Não tente fazer seu nome em cima das pessoas. Seja um pouco mais profissional. Já critiquei, né, quando você jogou a camisa do Corinthians ao chão e volto a dizer tiração de sarro, brincadeira no futebol faz parte. Mas respeite todas as camisas. Porque quando tira sarro do seu time, porque ele tá lá na Série B, tá? Você fica toda nervosinha. A torcida do Sul veio no meu canal me xingar. Por que agora não a critica? Tá ok? Mais respeito, mais profissionalismo. E menos banalidade na televisão. Tá? Lembre-se, você tá mexendo com a maior torcida do Estado de São Paulo. consequentemente, uma das maiores do Brasil sendo com a maior já. Somos a segunda maior torcida do país. E uma torcida que se começar simplesmente boicotar seu programa, com certeza você sai do ar. Tá ok? Então menos pra você. Diminua um pouquinho, saia do salto. Seja mais profissional. Respeite o Esporte Clube Corinthians Paulista que é líder do campeonato e não é por consequência. Ou por, ai meu Deus, aconteceu. É por trabalho. Tá ok? Você questionou um jogador que marcou 19 gols na temporada. Por falar no gol do Jô, do Jô, desculpe. Gente, é cômico. Como as pessoas estão preocupadas valorizando, né? Realmente a bola bateu no braço. Ok. E o gol que anularam contra o Flamengo? Hã? Não entendi. E o gol que anularam contra o Curitiba? Como? Ah, ninguém falou nada. E a jogada do Breno? Que parecia futebol americano e levando o Pablo pra fora da área. Como? Ah, também ninguém falou, né? Tá certo. É que é fácil falar do Corinthians. Daibope. Eurico Miranda. Euriquinho Miranda. Filho de Eurico Miranda. Quem é você pra falar de exemplo pras crianças? Quem é você pra falar de exemplo e dignidade? O seu pai é o escroto. O seu pai é o lixo do futebol brasileiro. O seu pai, que você tá falando tanto não de dignidade, virou a mesa no Mundial que o Calvores ganhou sobre vocês. Tá ok? Que a participação era do Palmeiras. Vocês viraram a mesa pra disputar esse Mundial. Tá ok? Vocês. Vocês. De cair o alambrado lá em São Januário. Vocês não estavam nem aí. Vocês só queriam ser campeões. Quantas viradas de mesa o seu pai já fez? Quantos barracos? Quantos maus exemplos Eurico Miranda já deu ao futebol brasileiro? E você vem me falar de exemplo que treinaram a semana toda para o seu time... Olha, de graça a Deus que vai ficar na Série A. Tá ok? Graças ao seu pai e a pessoas como você que a história do Vasco tá sendo manchada. Eurico Miranda sei lá como é o seu sobrenome. Um pouco me importa. Que apareceu agora no futebol também, né? Você já tá se achando o bolachinho do biscoito tá na janelinha dando tchau. Acorda pra vida. Se você quer falar de exemplos de conduta primeiro corrija a do senhor seu pai. Primeiro corrija a conduta a qual toda torcida que vai esse ano de anuário passa por isso. Já foi até o programa Liga mesmo mostrou a Bandeirantes o Taíde acompanhou a torcida corinthiana. Tá ok? Aí você começa a falar de alguma coisa. Antes você falar de exemplos. Tá ok? O Fluminense aquele Michel Michel Peter será que eu esqueci o nome agora do presidente Fluminense? Me dê um branco agora. Vem falar Ah, eu joguei com o Cureira. Para! Isso é ano passado, né? Quem é vocês pra falar de dignidade? Vocês estavam na série C em 99. Viraram a mesa armaram aquele aquele circo pra trazer vocês de novo pra série A. Vocês não disputaram a série C pra chegar a série B e muito menos a B pra C. Quando disputaram a B caíram pra C. Vocês ainda querem falar de dignidade? De honestidade? Cala a boca! Cala a boca! Tá ok? Vocês são a escolha do futebol brasileiro. Estou falando dos dirigentes. E se você torcedor fluminense e torcedor mais caíram realmente amar seu clube como nós como eu por exemplo amo o Esporte Clube Corinthians Paulista teria vergonha ter diretores como este. Tá ok? Peter Simonson lembrei. Ô meu amigo para! Para! O que vocês fizeram com a portuguesa em 2013 pra se manter na série A. Vocês e o clube de regatas Flamengo? Fica quieto vai! Baixa a bola! Menos pra vocês! Flamengo! Ah! Não podia deixar vocês passar! Ficam aí fazendo blá 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 sabe o Flamengo postando coisa na rede social de dívida meu vocês também não pagavam ninguém arrumaram algum dinheiro agora com a venda do Vinicius Júnior vocês querem falar de favorecimento no jogo contra o Santos o presidente do Santos é um senhor de idade eu duvido que ele mentiria que o repórter da Globo o Eric Farias né deu a informação sobre a situação do gol do Flamengo e olha e inúmeras inúmeros favorecimentos até o jogo contra o Fluminense houve né então para menos pra vocês também menos tá maior torcida do Brasil não enche o estádio com 20 mil pra 20 mil pessoas por favor vai vamos baixar a bola tá bom vamos voltar a falar de Corinthians tá outro detalhe que eu queria falar hoje pra vocês é o seguinte eu tava fazendo uma pesquisa e apareceu folhas salariais dos clubes brasileiros o Palmeiras tem a folha salarial mais alta do futebol brasileiro com 11 milhões o Atlético com 10.2 o Flamengo ao segundo com 9 milhões o Corinthians vem abaixo do Flamengo com 8 milhões e 100 mil mensais peraí teoricamente temos o elenco mais fraco por quê por renome o Flamengo tem Diego Ribas Diego Costa Guerreiro Berril Alberto Ribeiro né o Rodolfo que voltou agora pra jogar no Flamengo o Hever são jogadores renomados o próprio Juan que consequentemente tem salários altos você com o Roberto Andrade tivesse que se explicar a nós corinicianos como que o nosso selenco não é tão renomado tem uma folha salarial de 8 milhões e 100 mensais aí eu comecei a recapitular 470 mil Christian foi jogar no Grêmio quem tá pagando salário adivinha 200 mil reais pagamos pro Guilherme jogar no Atlético Paranaense 670 gastamos 280 mil reais por mês com a Ponte Preta pagando salário integral do Iago e boa parte do salário do Luca 670 com mais 280 950 mil pagamos ainda o salário do do Jean que tá no Vasco que eu não sei o valor daquele rapaz que veio do Cristiano Centroavante né o Centroavante Deus esquece o nome agora deixou saudade de onde tava no Bahia tá no Goiás pagamos 200 mil reais pro Mendoza jogar no Bahia já são 1 milhão 150 ok aí você começa a calcular já cai pra 7 milhões na folha salarial e outros encostados que lá estão então Roberto de Andrade depois você vai falar que não tem dinheiro no Esporte Clube Corinthians Paulista como não acorda tá respeite a nação corintiana no restante somos líderes líderes desculpe né falta de expressão errada acho que é a revolta hoje parabéns Carrilho pelo trabalho toquei parabéns apesar do gol ter batido o braço do Jô o time mereceu a vitória jogou bem jogou em cima do adversário o Romero voltou a ser Romero a partir do momento que ele parou de querer fazer firula sabe de querer fazer jogadinha de letra olhar pra um lado para Romero você é Romero continue assim correndo dando um carrinho que não é um menino maluquinho é assim que você é eficaz pro time corintiano Rodriguinho tentou jogar um pouquinho mais simples isso Rodriguinho baixa um pouquinho os fotos volta a ser Rodriguinho que é melhor tá ok o time de jogo mais compacto e esse é o caminho pra se voltar às vitórias tá certo fiel tamo junto vai Corinthians compartilhe nossos vídeos deixe seu comentário seu like se inscreva em nosso canal quanto mais pessoas mais forte ficamos pra que possamos sempre trazer informações do nosso timão cobrar a quem tem que ser cobrado sem medo de bater de frente com ninguém tamo junto fiel vai Corinthians e ó aí domingo contra o São Paulo tranquilo 2x0 nós e vamos disparar de vez a liderança e vamos afundar o São Paulo vai Corinthians e vamos lá e vamos lá e vamos lá